Previsão para o signo de gêmeos, junho de 2022 Comunicativo e educado com senso de humor e criatividade Junho trará para os geminianos a capacidade e a vontade de aprender coisas novas e trarão muito sucesso no trabalho Portanto, não tenha medo de pedir um aumento de salário O período traz consigo um estímulo direto para você planejar um feriado exótico onde você terá tempo suficiente para estudar idiomas estrangeiros e aprender sobre uma nova cultura Você quer ter liberdade de maneira que criar novos relacionamentos não será uma prioridade este mês Por outro lado, isto não quer dizer que você não deva ir ao encontro das outras pessoas Pelo contrário, você será o animador principal nas reuniões entre amigos e será admirado por todos No mês de junho, gêmeos estará cheio de habilidades retóricas Isso pode ter um efeito substancialmente positivo sobre o trabalho Pois seus superiores irão ouvi-lo Mas não confie muito neste efeito porque a influência de mercúrio é inconstante Muitas vezes tendo consequências catastróficas Quando você tem problemas, simplesmente inventa uma mentira que pode vir a te pegar mais tarde Além disso, você vai querer viajar para o exterior e descobrir novos lugares Portanto, é um momento excelente para planejar sua viagem e encontrar uma maneira de usar suas habilidades de comunicação em outros países